Música Eu diria que esses últimos dias eu tenho pensado bastante E parece que esses últimos 20 anos passaram assim, ó Estalados de os dedos, tantas coisas, tantos sonhos ainda para realizar E aí eu me deparo que eu vou fazer 40 anos Mas ao mesmo tempo eu não me vejo com 40 Eu me vejo uma menina grande, sonhadora, criança grande Que está feliz, que vai fazer seu primeiro aniversário Vai se realizar quando for abrir os presentes É uma coisa que acho que a criança que sempre existiu dentro de mim Vai ser aflorada Então como é se sentir com 40 Eu ainda não senti a diferença gigante Porque é a mesma coisa que você olhar para o espelho E você ver uma imagem, mas o seu subconsciente não vê daquele jeito Então é saber que na minha certidão, na minha querida identidade Eu vou estar com 40 anos Mas não me sentir com tal idade Então essa é a sensação Música Música A vida é mais leve E é muito mais saborosa Quando a gente encontra o amor da vida da gente Mais sorte mesmo na vida Ter encontrado o meu amor O meu nené Eu sou uma pessoa de muita sorte Muita sorte mesmo Cada um tem a sua sorte Cada um ganha a sua loteria E a minha loteria foi ter achado ele Saber que você tem uma fortaleza Que você tem um porto seguro Ter alguém para chamar de seu Saber que você é dono do coração de alguém também É muito especial E eu sou apaixonada por você, Neneko Pô, te amo Te amo muito Como eu lhe falei É a pessoa mais especial que nesse momento era Ela sempre foi uma pessoa madura Agora é questão apenas de idade Mas ela sempre foi uma mulher Sempre foi uma pessoa madura Eu amo muito Desse tamanho, assim, ó Assim, ó Com certeza Nesses 40 anos Não é que vamos estar juntos com 50, 60 Acho que uma coisa que eu jamais esperaria Nos meus 40 anos Com todas as brigas Sempre todos os desentendimentos Que a gente a vida inteira teve Chegar nos meus 40 anos E não ter minha mãe É, dona Tata Que pena que você não está aqui Que pena que você foi embora E a gente nem se entendeu nessa vida Mas eu tenho certeza, dona Tata Que você sabe o meu coração E sabe que você fez muita falta para mim Seu amor fez muita falta para mim E talvez essa falta de reciprocidade Causou esse afastamento entre a gente Mas eu sinto muito a sua falta Agradecimentos especiais Ao meu pai Que eu sei que lá no fundo Ele sabe tudo o que está acontecendo Em especial Ao Neneco Porque se não fosse o Neneco Se não fosse o Neneco Se não fosse o Neneco O que seria da graça?